Boa noite a todos, a casa agradece a presença, primeiro vou dar só um recadinho, nesse sábado dia 3 de dezembro teremos aqui no salão de festa do nosso lar, no espaço de eventos do nosso lar, a terceira sessão de psicografia de cartas consoladoras, início às 13 horas, vamos abrir a porta de entrada às 11 horas, pedimos carinhosamente se possível as pessoas virem de máscara, porque é um local onde vai ter muitas pessoas, a entrada é um quilo de alimento para nossas obras assistenciais, estão todos convidados, hoje nosso palestrante, meu querido amigo de tantos anos, Carlos Andreucci, e nós vamos pedir para o Carlos já fazer a prece inicial, a palestra e a prece final, e o Carlos é da Casa Espírita Pequeninos de Jesus, tão querida também no meu coração. Elevemos então o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, através de quem poderemos voltar ao seio de nosso Pai, que tenhamos a nossa mente, o nosso coração aberto, pois que em cada casa espírita, os que... Obrigado. 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 Então, essas reflexões iniciais já estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo certo, Certo, Missão do Humano Inteligente na Terra. E temos aí, nesse capítulo, a ideia de que nós somos espíritos, para nós, doutrina espírita, isso é muito claro, não é? E que nós devemos então usar a inteligência que é própria do Espírito, o Espírito é o ser mais inteligente do universo, não é? Diz o Espírito de Verdade, nós usássemos essa inteligência, como está sendo colocado aí, para que nós pensássemos, para que nós refletíssemos e assim pudéssemos viver aqui na Terra também, já, como um dos caminhos, uma das moradas pelas quais Deus, permitam dizer assim, a tete-a-tete com os mais íntimos, eu costumo dizer assim, Deus não é distraído, nem cometa enganos. Então, nós estamos aqui agora e convivendo com aqueles que, de alguma forma, já fizeram parte de nossas vidas, não é? E com os quais nós temos ainda obrigações recíprocas a desenvolver, a apreender das experiências que cada um tem, não é? É assim que estar na doutrina espírita há décadas, e é o meu caso, não é? Que já é idoso. Será que nós estamos prontos? Não temos mais nada a aprender na doutrina espírita? Nós sabemos que o próprio mestre disse que viria o Espírito de Verdade recolocar todas as informações. Então, essas que vieram, será que ainda já estamos suficientemente esclarecidos? Então, pensando em que somos, para a grande maioria, pelo menos, aqueles que têm uma convivência com a doutrina há muito tempo, eu diria, para muitos, são décadas de espiritismo, será que não existem questões que nós precisaríamos examinar com mais cuidado e refletir sobre elas? E é assim que nós colocamos. Primeira coisa, a fé. E quando nós colocamos fé, nos vem à mente aquela passagem extremamente importante que nós conhecemos da transfiguração, não é? em que Jesus, com Pedro, Tiago e seu irmão João, vão ao monte, não é? E lá, eles começam a perceber, os apóstolos, que Jesus fica transparente e parece também das mesmas condições, Moisés e Elias, não é? E então, eles começam a perceber que são esses, Moisés e Elias, porque Jesus conversa com eles, e eles ficam assim, extraordinariamente envolvidos e Pedro não se contenta e diz, mestre, vamos fazer uma tenda para cada um de vocês aqui, depois que todos saíram, os dois saíram, e vamos ficar aqui, porque esse ambiente é extraordinário. Jesus, levando Pedro, Tiago e João, ele queria, nos seus ensinamentos, já mostrar que aqueles que eles conheciam, que já estavam desencarnados, na realidade continuavam vivos. Era para dar um reforço, então, no entendimento de que a sua mensagem transcendia a vida do dia a dia, a vida material, não é? Mas acontece o seguinte, quando Pedro fala essas coisas, ele diz, Pedro, os homens estão na planície, é lá que nós temos que ir. Então, de um lado, nós sabemos já essa visão sublime, mas nós estamos aqui, diríamos nós encarnados, então, precisamos descer onde os homens estão. E a doutrina espírita mostra que quando Jesus desce com os dois, com os três, não é? Acontece que há lá um pai desesperado que o filho estava obsediado. E Jesus diz, olha, eu procurei os seus discípulos, nenhum deles conseguiu tratar, e Jesus faz o trabalho, mas diz para eles, oh, gente, até quando vou encontrar, vou tolerar vocês, que falta de fé, falta de fé, falta de fé. Então, vejam que uma situação como aquela, delicada, difícil para a época principalmente, faltava fé. Em quem? Nos discípulos diretos. Então, no nosso raciocínio, e nós? Será que nós temos a fé que transporta montanhas? Ou nós achamos que a fé é muito bonita, mas, não é? Vejam, quando nós examinamos essas questões, e vamos lá, nós nos referimos a Martinho Lutero, não é que nós sabemos se fez a reforma, e as suas teses ele colocou em 1517, eram 95 teses, e nós escolhemos algumas, não é na realidade duas, não é? A 62ª tese diz assim, veja, Martinho Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória de Jesus. Por que que Martinho Lutero fez as teses? Nós sabemos que ele se opôs, ele era o vigário da catedral de Wirtemberg, no sul da Alemanha, ele se opôs ao Papa Júlio, que estava construindo o Vaticano, e vendendo indulgências. Então, ele diz, olha, o mais importante é o evangelho, e diz também na 14ª questão, Vejam, para aquele que se acha as portas da morte, quanto menor o amor, maior, tanto maior o temor. Décadas de Espiritismo. Nós espíritas pensamos tranquilamente na morte do corpo? Se nós sabemos que a morte do corpo é algo transitório, eu, por exemplo, já estou às vésperas, sou idoso, e aí, é para me preocupar, não, eu tenho que pensar, como é que eu vou chegar do outro lado? Será que eu fiz pelo menos uma boa parte dos compromissos que eu tinha aqui? Isso sim, porque o corpo, realmente, ele é importante, é importante. Deus não faz nada distraído, nem, não é? Então, é importante. Só que nós temos que, veja, nós usamos também aqui o pensamento da Helena Petrovica Barabastik. O humano deve esforçar-se para purificar os seus pensamentos. O que ele pensa, o que o humano pensa, ele é. Este é o velho segredo, fé. Veja que nós temos duas pessoas que não são sequer, digamos assim, próximas da doutrina espírita, são anteriores, não é, até? Mas o pensamento, a contribuição é como se fossem espíritas. Então, se a fé de um lado, o amor, o amor, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, não mistureis as utopias com as verdades. Credo em Jesus Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Espírito da Verdade. Utopias. Nós, humanos, muitas vezes deixamos nos levar por propostas que, digamos, não são aquelas factíveis, e que impressionam, e que às vezes a gente com isso entra em questões que não são aquelas que o Espírito deve participar, mas muito mais a parte material. Não que a parte material não seja importante, é, mas ela é finita, ela é passageira, ela é efêmera. Então, a nossa atenção tem que ser sempre para aquela que é a definitiva, com a qual nós somos imortais, nós somos eternos. É assim que, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Lucas, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Vejam, são as duas coisas que... E são companheiras da doçura e da afabilidade. Doçura, afabilidade com quem? Com o próximo. Sermos aqueles que vê no outro realmente um irmão. Nós não somos uma família espiritual? Aqueles com os quais temos dificuldades são os que mereceriam até maior atenção, maior doçura e docilidade da nossa parte. E nem sempre nós, que estamos na doutrina espírita, agimos assim, não, sabe, melhor, olha, fica lá, eu fico aqui, etc. Fé, amor, ação. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. O porquê é o ponto inicial da lição do Cristo. Quase sempre nós estamos ocupados com o como. Como fazer isso, como fazer aquilo. Mas o como é apenas um meio. O porquê tem que ser... Eu estou pensando em fazer isso. O que me leva a que isso seja feito? Aí sim, vou ajustar a ação. Vou fazer com que isso ocorra. Mas são coisas, então, muito diferentes. Ação, humildade, representa a chave de todas as virtudes. Não está no como, precisar usar... Veja, aqui nós pegamos um exemplo que nem sempre, na nossa opinião, é examinado por nós, espíritas. Estou falando da missão dos espíritas, não é? Nós fazemos festa, não é? Natal está chegando. Maria usou a manjedoura, não é? Com José. E lá, isso, é aquilo, e fazemos tudo, não é? Isso foi o porquê? Não foi o como. Será que... Deus, que não é distraído e nem comete enganos, precisaria que Maria, às vésperas do seu parto, precisasse estar saindo de Nazaré e lá em Belém? Precisava. Ou isto significa... Jesus veio ao mundo numa plena humildade? Enquanto os poderosos tinham palácio, etc. Veja, Jesus nasceu no lugar que, na época, tendo em vista o recenseamento estabelecido pelos romanos, estavam todas as hospedarias lotadas. E como era, na época, o lugar que, normalmente, abrigavam os animais, eles desocuparam esses lugares para colocar os que vinham a mais, porque era obrigatório o recenseamento. O que era o recenseamento? É que os romanos cobravam impostos para o trabalho. Até hoje a prefeitura faz isso, não tem o que pagar para trabalhar. Na época, não era diferente. Então, todos tinham que se inscrever, porque a arrecadação tinha que ser feita. E, veja, José, o seu primeiro registro tinha sido feito lá em Belém, porque ele era da tribo que a sede era naquela região. Então, veja, isso é acaso? É o como? Veja, nós temos que pensar, fazer uma leitura. Porque nós festejamos, etc. Mas entendemos, entendemos. Agora nós podemos entender, não é? A realidade depende da mente do observador. Ação. Fé, amor, ação. Caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, decidirmos e agirmos. Segundo os ensinamentos de Jesus, no Evangelho, para que Jesus vive em nós, diz Emmanuel, no vinho de luz. A caridade se faz acompanhar de boa vontade, é da disposição favorável em relação a alguém, quando sabemos que esse alguém está com dificuldade. Seja de quem for. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? E as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Assim é a vida. Então, veja, nós encontramos na doutrina espírita, né? A indicação de que, veja, nós estamos encarnados por quê? Se nós já tivéssemos ultrapassado aquelas medidas principais, provavelmente a morada era outra, não uma de provas e expiações. Então, se aqui nós estamos em provas e expiações, é a escola em que nós precisamos superar a nós mesmos. Com as provas, com as expiações, então, ocasiões que nos são oferecidas para que nós, digamos, no nosso íntimo, não é porque é como se fosse uma luzinha vermelha, quando a gente faz alguma coisa, ou pensa em alguma coisa que não é boa, ou parece que vem algum sinal, para que nós refaçamos as provas, sem lembrar delas, porque se a gente lembrasse, ficaria mais difícil, e possamos superar a nós mesmos. Essa é a ideia. Mas o que ocorre? Ocorre que nós, quando nascemos, crescemos, nós estamos envolvidos em um ambiente, e o ambiente tem normas estabelecidas, e quase sempre nós entramos, e é necessário na nossa vida de encarnados, de humanos, na sociedade, obedecemos essas normas. Só que essas normas, elas são, digamos assim, normas de cada época, de cada local. E se nós estamos aqui nesse local e agora, é porque esse local é para que nós superemos essas provas. E assim, veja, na realidade, ao tempo de Jesus, também as normas existiam. E, veja, nós temos as leis de Moisés, que são as leis espirituais, o decálogo, mas temos as leis civis. E os fariseus e os saduceus insistiam muito nas leis civis. E, então, digamos, o hebreu da época, o judeu, ele era quase que obrigado a cumprir aquelas normas, porque havia, inclusive, punições, etc. E essas normas acabavam envolvendo, veja, geração após geração, que quando Jesus vinha e falava coisas diferentes, era um Deus nos acudo, significava como, no entendimento de quem estava acostumado àquelas normas, uma mudança, como se fosse contrário. Quando ele diz, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele não foi refutado porque estava no deuteronômio. Então, vejam, isso, na época, e também através dos tempos. Assim, nós estamos ainda também, agora aqui, nós, estamos falando de nós, algemados às crenças seculares, e assim deixando o amor e o assinamento de Jesus. Estamos na doutrina espírita há tempos, e nada mais temos que aprender. Aprender para quê? Para que nós, quando saímos daqui, estejamos melhor do que quando chegamos. O Evangelho, em 19, diz a fé que transporta montanhas, e aponta que as dificuldades estão na resistência, na má vontade, nos preconceitos da rotina, no interesse material, no egoísmo, na cegueira do fanatismo, que são verdadeiras montanhas, que atravanca o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. É natural. Nós somos envolvidos, né? Pelo meio em que estamos, e é importante que nós estejamos envolvidos. Só que nós, espíritas, pelo menos, temos condição de ver. Isso é importante, eu sou membro da sociedade, tenho que ter minha participação, mas eu sou espírito. A minha passagem aqui é para que eu me desenvolva, para que eu evolua. Então, as duas coisas têm que estar presentes. E uma, ainda que seja importantíssima, nós sabemos, é transitória. A outra é definitiva, é eterna. Então, nós temos que sempre estar balançando as duas coisas e vendo o que é, em cada momento, o mais adequado. Toda sociedade é composta por regras e procedimentos determinados, com sua hierarquia, levando, então, o humano ao desempenho de sua conduta de conformidade com aquilo que é conhecido. E nós lembramos que normas, leis, existem desde o Código de Amurábia, há 1.800 anos antes de Cristo. Depois tivemos o Decalo, tivemos o Torá, tivemos o Código Júri Civil de Justiniano, enfim, leis. E as nossas leis, elas mudam. mudam quando? Quando a sociedade entende que os direitos precisam ser atendidos e os que estavam existindo já não atendem mais. É preciso essa mudança. Agora, nós, como é que nós nos colocamos face a essa circunstância? Outra vez, vejam lá, é fé, amor, ação. Tem que estar presente dentro de nós. Não penseis que minha doutrina se estabeleça pacificamente, porque os humanos não me haverão compreendido, não ter ido compreenderme. Isso desde o tempo dele, tanto é que puseram na cruz. Eu vos enviarei o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas para os humanos, enfim, compreenderem. Então, vejam, Jesus nos diz, vocês agora têm condição de compreender. Porque se na minha época, o que eu falava era difícil, o que foi registrado do que eu falei, também nós temos que entender, o aramaico é uma língua muito pobre, o que ficou registrado muito mais pelos seguidores gregos, que tinham um bom controle das informações, e o Jerônimo, no século IV, fez a transposição das anotações do grego, e aí surgiram, então, os evangelhos. Isso em latim clássico, depois da Idade Média, para o latim popular, depois o próprio Lutero, para o alemão, e o Gêmeos primeiro para o inglês, e assim sucessivo. E o italiano tem uma expressão muito boa, diz assim, tradutore, traditore. Porque quando a gente entende uma língua, é preciso também perceber que certas expressões têm significado diferente e que não aquele é o pé da letra. Então, isso tudo significa que o que chegou até nós é uma parte pequena do tesouro incomensurável que Jesus nos deixou. Mas, isto já é suficiente para nós, nós somos ainda pequenos espíritos, espíritos pequenos, para desenvolver. Estamos nos esforçando para compreender Jesus Cristo? Outra vez, se nós estamos já há tempo na doutrina, vem gente aqui, fala muito bem, explica, e nós interiorizamos, examinamos aquilo que ouvimos, e falamos, bom, isso aqui para mim tem sentido, isso aqui nem tanto, isso aqui, será que nós fazemos isso? Ou não, é algo gostoso, ouvir e tal, tudo bem, mas continua assim mesmo. Assim, a vida dos humanos tem sido nascer, crescer, ser adulto, envelhecer e morrer. A vida tem tido significado, além do simples atender as nossas necessidades? Vi meus pais envelhecerem, outros idosos falecerem. Como se sentia? Como se sentiam? Aquilo que eu pude ver. Será que eu vou sentir a mesma coisa? O que que? O que que é importante? Eu falei há pouco, medo de morrer, medo de deixar o corpo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que neles se enraizaram são humanos. Jesus disse a Pôncio Pilatos, no pretório, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, o que é pela verdade, ouve a minha voz. Verdade. O que que é a verdade? É aquela que, entendendo as palavras do Cristo, tem significação dentro de nós. Nós somos diferentes. É natural que essa diferença esteja presente, mas na medida em que nós colocamos como nós entendemos, colocamos como nós entendemos e ouvimos como o próximo entende, nós vamos aproveitando as experiências que cada um teve, aumentando a nossa forma de entender as palavras do mestre, o caminho da verdade e da vida. ensina-me, Senhor, o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Davi, Salmo 84, para que eu ande na tua verdade, Senhor. Então, como apenas repetir e repetir o registrado nos evangelhos, nas mensagens dos espíritos, sem acrescentar o sentido que tem para quem o apresenta, ouvir a sua voz, para que cada ouvinte possa também fazer o seu próprio entendimento. isso que é muito importante. Ouvimos uma palestra inteira, uma coisa nos marcou, ótimo, eu vou trabalhar isso, vou aumentar, e depois, se for o caso, até recusar ou então, interiorizar e passar, ser naturalmente o quê? A minha fé, o meu amor, a minha ação. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu não estou estourando o horário. Já está, não é? Eu estou usando uma referência que me parece importante. Hannah Arendt, foi uma filósofa, aluna do filósofo Martin Heidegger, na Alemanha, judia, fugiu antes do momento que o nazismo estava se impondo. E os judeus pegaram na Argentina, como sabe, Adolf Eichmann, que tinha sido um dos principais responsáveis pelo encaminhado dos judeus à Câmara dos Gás. E lá no depoimento, Hannah Arendt estava presente, e ela perguntou a ele, escute, mas você, por que que você assinou, encaminhou os judeus para a Câmara dos Gás? Ele falou, eu sou funcionário? E sempre cumpri as ordens, é a minha obrigação, sempre cumpri, minha obrigação. E a ordem que veio era para que eu encaminhasse, eu encaminhei. Ela perguntou a ele, bom, mas se a ordem viesse, libere, eu liberaria. É a minha obrigação, eu sei, tem que ser um bom funcionário. Ela saiu de lá e falou, olha, mais do que a responsabilidade tão grande do Eichmann, nós temos que pensar na banalidade do mal. Muita coisa nós podemos fazer não pensando na responsabilidade consequente. Nós usamos burocracia para isso. a burocracia foi criada quando havia privilégios, então é preciso que todos os iguais sejam tratados igualmente. Tudo bem, mas os diferentes não podem ser tratados igualmente. Então, as leis são comuns, agora aqueles que têm circunstâncias diferentes precisam receber um tratamento diferente. se não burocratas, nós somos aqueles que cometem a banalidade do mal. Veja, isso está presente nas nossas preocupações. Eu usaria dizer que a gente não pensa muito nisso, por isso que eu peguei esse exemplo tão importante. quando as criaturas encarnadas estiverem escrarecidas da força que trazem consigo, colocando a vontade a serviço dessa força, alcançaria todo desenvolvimento das faculdades humanas. que força é essa? Nós somos criados por Deus, essa força é a herança que nós temos. A doutrina diz, do átomo cósmico até a angelitude. Então, lá já tinha aquela essência dessa herança e nós hoje somos o reino nominal, então nós somos responsáveis, nós temos essa característica dentro de nós, precisamos desenvolver raciocinando, pensando, outra vez, amor, ação, fé. A reencarnação é a retomada do nosso avanço no futuro. E eu pergunto para vocês, será que como palestrante estou sendo como consa da parábola da Figueira Seca no Evangelho 19 que diz assim, é o símbolo das pessoas que aparentam o bem, na realidade nada produz de bom, oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que elas agradam os ouvidos, mas quando acabamos de ouvir não sabemos que proveito temos. Eu vou dizer para vocês, eu me esforço para não ser assim, mas às vezes a gente é assim sem se perceber. Então, dissemos de início que estar na doutrina espírita a década significa que nada mais temos a aprender para poder fazer a constante reforma íntima. Temos sim o saber que é o vencer a nós mesmos, só cada um pode fazer isso, mas todos podem colaborar. por isso é que as palestras devem ser feitas sempre por pessoas diferentes, como o nosso lar faz. Se não buscar o Pai Nosso, o que sou eu? O que faço aqui e agora? Como encarnado. mas todos podem buscar a Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas e é nosso Pai, é o Pai Nosso, é buscar a face de doçura que sonhamos, a face de doçura que sonhamos um dia ver em Cristo. Como? Desenvolvendo-nos como Espírito, passando pelas diversas moradas e chegando ao Pai. Agradeço a atenção e a santa paciência que tiveram comigo. Obrigado. minha família espiritual, somos todos filhos do mesmo Pai que é do nosso Criador. Que a nossa vida a cada dia seja a caridade, saber que o próximo, seja qual for a sua situação, principalmente aqueles que são mais humildes, aqueles que estão em trabalho, que a nossa caridade seja espontânea, natural, que um caixa de um supermercado, percebemos na fila que as pessoas chegam, entregam e saem, bom dia ou boa tarde, hoje o movimento está grande, vai dar tudo certo. Há pessoas que recolhem as coisas na rua, boa noite, tudo bem, que bom, você está fazendo um trabalho muito importante. sermos então aqueles que reconhecem no outro que a função do outro, por mais simples que possa, até poderia ser a minha. São oportunidades que tem de desenvolver as suas necessidades. Quem fui eu em outras encarnações? Que coisas fiz de muito mais simples e não fui reconhecido. Vou continuar também fazendo a mesma coisa. Caridade não é apenas doar coisas, que é importante, sem dúvida, mas é a cada dia. E o Pai nos colocou numa situação em que ao fim do dia, ao repousarmos, fazemos a nossa prece ao Espírito que nos guia, que nos protege. agradecendo então a oportunidade que tivemos naquele dia, provavelmente desligado do corpo, poderíamos também ser orientados, ter a passagem, como se estivéssemos voltados ao plano espiritual e receber também aquilo que nós chamamos de sono, sonho, sonho que muitas vezes até não entendemos, porque eles não nos dizem faça isso ou faça aquilo, mas o sonho desperto, nós podemos pensar o que que significa, que relação tem esse sonho que não entende nada com minha vida, pode ser que de momento até não consiga, mas em algum outro momento, o plano espiritual não faz nada que não tenha sentido, nós é que precisamos, nós décadas na doutrina espírita, perceber que Deus, para ele nós somos seus filhos e ele está sempre oferecendo oportunidades de nós o que fazermos a nossa reforma íntima. Meus irmãos, obrigado mais uma vez e que o senhor continue nos ajudando no dia a dia, que assim seja. e que assim seja. Obrigado.